De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio dia e 41 minutos. Pessoal, a gente agora vai falar sobre promoção que está tendo esse mês nas lojas Menor Preço. A Menor Preço é a loja onde você encontra tudo o que precisa de materiais hidráulicos, elétricos, tintas, materiais de construção em geral, enfim, gente, é sério, é o menor preço de toda a cidade. Você não encontra essas ofertas em outra loja não. Confere aí o que eles estão oferecendo. A Menor Preço é a loja de construção. Alvorada e Parque das Laranjeiras. O Menor Preço de verdade é aqui. Bom demais, né, gente? Então corre agora para uma das unidades da Menor Preço e garanta produtos de qualidade e preço que cabem no seu bolso. Tem a unidade que fica no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco, 1195, e tem a unidade da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Ou então ligue no telefone 3643 7000. Vai construir, reformar e quer economizar de verdade? O seu lugar é na Menor Preço. Aqui todo dia tem promoção. Basta entrar no grupo de WhatsApp e ficar atualizado todos os dias sobre o que rola lá na Menor Preço. O WhatsApp da unidade Laranjeiras é o 983 27 0025. E o do grupo da unidade Alvorada é o 98177 2223. Lojas Menor Preço? O Menor Preço de verdade é aqui. E aqui no Agora você encontra a informação de verdade. Muito obrigado por continuar com a gente até o final do nosso programa. Tem gente ligada desde as 11 horas da manhã. O Roger não para de vir aqui, o nosso editor. Não sei o que ele faz tanto nesse estúdio. A Valéria Santos, a Suzani Matos, o Júnior Gilmar, o Maurílio Matarazzo, a Aline Alves, Natália Prestes, enfim. Muito obrigado por estarem sintonizados com a gente. Ligadinhos no mundo de informação que você só encontra aqui na TV em Tempo, online e também pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Conecte-se e fale com a gente.